Fala galera do Nihon Japão! Mandar um grande abraço ao Filipe e a Kelly do Desbrava Japão, esse canal no YouTube que tá se destacando porque mostra o Japão que muitas vezes você que tá aí não conhece. Então eu, Nando Pinheiro, a voz da motivação, dono do maior canal de motivação em língua portuguesa no mundo, indico esse canal para você. Acessa aí Desbrava Japão no YouTube e se inscreva agora, em algum lugar aqui deve ter um botão para você se inscrever, beleza? Filipe, valeu, valeu, Kelly, um abraço para todo mundo aí do Japão, valeu! Filipe, valeu, Kelly, um abraço ao Filipe e um abraço ao Filipe e um abraço ao Filipe e um